Música Uma aliança eterna que jamais se acabará Os pecados meus não mais se lembrará Com a vida Ele vai transformar Os pecados com si Ele vai levar E as ruas lágrimas Ele vai estudar Quando eu mais me vi, mais preciso viver em mim E a vida que agora abriu, eu abri por ter a fé O meu mais incrível, mais preciso viver em mim E a vida que agora abriu, eu abri por ter a fé Se chamar os pecados de Deus No meio do homem, no meio do Senhor Música 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 Música